Juntos somos bem mais fortes, sempre prontos pra lutar Pra ter um país melhor, é preciso acreditar Sua força é necessária e convida pra enfrentar Nosso escudo é a verdade e a coragem pra falar Coragem, é 5080, nossa voz, o povo Sabe seu poder sem se rever E agora, todos juntos vamos responder Nas ruas, vai da Góber Braga outra vez As ruas são todas nossas, ninguém vai nos segurar Porque somos existência, com valor para sonhar O Brasil merece mais e isso a gente vai mostrar A nossa voz não se cala quando o povo fala É pra escutar Coragem, é 5080, nossa voz, o povo Sabe seu poder sem se rever E agora, todos juntos vamos responder Nas ruas, vai da Góber Braga outra vez Nossa voz não se cala, a voz não se cala Góber Braga outra vez Nossa voz não se cala, a voz não se cala Góber Braga outra vez É 5080, 5080 É 5080, Clóber Fica É 5080, 5080, Clóber Fica